Meu snap já não para mais Essa fita virou febre mesmo Ela sabe se print ou cê cai Mas eu não printo, então me mandem mais Eu quero ver, manda anúncio, manda anúncio Quero ver, manda anúncio, quero ver, manda anúncio Se eu quero ver, manda anúncio, manda anúncio Snapzinho da fusta, isso é Snapzinho da fusta, isso é Snap niggas chat, nada de zap zap Sou segundo de uma química, tô flashback Hashtag manda anúncio no meu snapchat E se quiser, eu te passo o meu feedback E se noites for demais, baby Num clique tirou minha paz, baby Você mostra como é que faz Seguidores querem mais Os haters ficam pra te ar, baby Meu snap já não para mais Essa fita virou febre mesmo Ela sabe se print ou cê cai Mas eu não printo, então me mandem mais Eu quero ver, manda anúncio, manda anúncio Quero ver, manda anúncio, quero ver, manda anúncio Eu quero ver, manda anúncio, manda anúncio Quero ver, manda anúncio, quero ver, manda anúncio Snap, 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 snap Essa é a proposta Snap chota, snap chota Só não reposta Mais um noites Mais um noites Eu tô voando baixo, eu tô fora do radar Só curte quem recebe, só não vale printar Do proibido, elas gostam do preto A besta é preto, size aqui é 22 Tomado, mero, pesadão de conta pronta Mas de quem eu recebo nudes não é da sua conta Meu snap já não para mais Essa fita virou febre mesmo Ela sabe se print ou cê cai Mas eu não printo, então me mandem mais Eu quero ver, manda anúncio, manda anúncio Quero ver, manda anúncio, quero ver, manda anúncio Eu quero ver, manda anúncio, manda anúncio Quero ver, manda anúncio, quero ver, manda anúncio E o biquinho na frente do espelho ela mostrou Com a maldade pro snapchat ela clicou Visualizou? É lógico, coleciono nudes pô Aprendi com meu avô Hashtag manda nudes aqui pro pai Manda, manda aqui pro pai Vem com o verdelhão Vou mostrar no snapchat o big verdelhão Segura sua pressão Eu vou mostrar no snapchat o big verdelhão MVs Meu snap já não para mais Essa fita virou febre mesmo Ela sabe se print ou cê cai Mas eu não printo, então me mandem mais Uhul Eu quero ver Manda Nuts, Manda Nuts